Quero conhecer a Tua glória Quero conhecer o Teu poder Tocar a Tua face gloriosa Amado meu, amado meu Resplandece, maravilhoso Rei Onipotente Deus, incombatível és Tua face eu quero contemplar Amor irresistível Irresistível Quero conhecer a Tua glória Quero conhecer o Teu poder Tocar a Tua face gloriosa Amado meu, amado meu Resplandece, maravilhoso Rei Onipotente Deus, incombatível és Tua face eu quero contemplar Amor irresistível Irresistível Choro com saudades do céu Vou Te adorar, me apaixonar Choro com saudades do céu Vou Te conhecer, eu vou Te ver Choro com saudades do céu Vou Te conhecer, eu vou Te ver Resplandece, maravilhoso Rei Resplandece, maravilhoso Rei Onipotente Deus, incombatível és Tua face eu quero contemplar Amor irresistível Amor irresistível Irresistível Resplandece, maravilhoso Rei Resplandece, maravilhoso Rei Onipotente Deus, incombatível és Tua face eu quero contemplar Amor irresistível 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 Maravilhoso Rei 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 Maravilhoso Rei